E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Tá de boa mesmo? Caramba, tá de boa mesmo, menina! Hoje, meu filho, hoje não tá de boa porque... Hoje eu tô aqui com a minha amiga Letícia e a gente tá fazendo um vídeo aqui hoje na piscina. Já faz um tempinho já que a gente não traz nenhum vídeo aqui na piscina de casa. Então hoje a gente vai fazer isso. Vamos pegar, vamos fazer um desafio aqui. Letícia, eu tenho hoje pra você o seguinte desafio pra começar. Primeiro. Ai meu Deus. O primeiro desafio que eu tenho pra você aqui hoje é o desafio do mergulho. Lembra? Que uma vez você perdeu, então eu te dei a chance de você pegar e treinar mais um pouco. E Letícia, sério. Fala, Mike. Você e seus desafios? Eu e meu desafio. E pra você, eu te deixei bem avisado. Falei, vem com o desafio pra mim, pra depois você não falar que eu tô te dando o desafio aí na piscina que você não aguenta fazer. E depois você pega e fica perdendo, aí fica chorando, entendeu? Ah, menina! Não é, gente. É porque, meu, aquele dia eu fui muito ruim mesmo. Muito ruim. Hoje eu vim pra ser melhor do que aquele dia, entendeu? Eu vim pra mergulhar profissional. E ganhar medalha de ouro. Então, tá, então. E bom, primeiro de tudo, eu não vou nem perguntar pra você qual que é o desafio que você trouxe pra mim, porque eu quero... Porque primeiro a gente vai fazer o meu, e depois você pega e fala aí se é o desafio, fica como surpresa aí pro final do vídeo. Beleza, Letícia? Fechou, beleza! Beleza! O meu é top, hein? Só quero ver. Eu quero ver se é top mesmo. E bom, o negócio é o seguinte. Vamos... Ai... Vem na hora do vídeo mesmo. Tá, pera aí. Eu acho que deve ser o Fernandinho. Vamos começar o mergulho aqui? Ô, meu Deus do céu! O que foi, Jack? É bom que eu vou beber uma água, Jack. O que foi? Tente ali. Vai aqui, sei lá, vai que é uma escrita. Vamos ver aí. Oi! Pera aí! Vizinho? Vizinho? Aham. Nossa, esse cara vai querer arrumar encrenca de novo. E escutaram a gente gravando? Você acha que não escutou a gente? Então, não sei. Ah, óbvio que eu quero... Nossa, esse cara vai encher o saco de novo, mano. O que é que faz? Deixa eles... Se eles vão ficar encher o saco... Não, vamos falar o seguinte, então. Pega, arruma essa roupa sua ex, que você tá de biquíni aí. Não, então coloca uma boazinha. É, pega, vai lá na frente e atende ele. Daí, se for o véio, tem um véio que tá bravo comigo, que você viu no vídeo lá, né? Viu. Então, se for o véio, você pega e fala que quem tá morando aqui agora é você, entendeu? Pega de baratinho, fala, se ele perguntar do Mike, você nem mora nem o Mike aqui, entendeu? Pode ser? Pode ser, pode ser. Então fala isso pra ele. Só que e a câmera? A gente precisa, vai se dar bomba. Ó, vou fazer o seguinte. Pega seu celular, pega seu celular, a gente tá aqui fora. Aí, ó, verdade, eu vou gravando com meu celular, ele não vai nem desconfiar. Ó, pega seu celular e vai filmando com ele. Fechou. Filma com ele e eu vou tentar colocar uma câmera ali naquela porta ali. Coloca ali, ele não vai perceber. Vou colocar no vão da porta ali, vamos tentar. Meu Deus. Então, cara, se troca. Eu tô pensando aqui o que eu vou fazer com ele, tipo, falar, vou meter o louco que eu tô morando aqui, que você não mora mais aqui. É, faz isso. Deixa eu ver. Vai se troca. Não vai assinar. Não, não vou se colocar uma blusa. O negócio é o seguinte, parece que o vizinho tá ali na frente, ele telefonou pra Letícia e a gente tem um plano aqui, que é a Letícia ir lá e falar que não mora mais aqui e o Mike não mora mais nessa casa. Pra quê? Pra aliviar pra nós, né, mano? Porque esse cara tá vindo aqui reclamar direto, direto, direto. Beleza? Então, eu vou colocar uma câmera ali naquela porta, apontada lá pro portão e a Letícia vai pegar e vai atender ele, filmando a telinha do celular dela. Bom, vamos ver o que esse cara quer. Letícia vai lá, então, você pega, você vai perguntar de mim pra você, fala que eu não tô aqui, fala que eu não tô aqui, fala que, já sei, fala que eu mudei, fala que você mora aqui, você mora aqui sozinha nessa casa, entendeu? Você vai perguntar do Mike, que é quase certeza que ele vai perguntar, quase certeza, que pega e fala que quem mora aqui é você, que o antigo dono mudou daqui e não tem mais nada a ver, entendeu? Beleza. Beleza? E daí eu coloquei uma câmera filmando escondida lá no campo pra pegar e filmar, também e filma com o seu celular, você já tá filmando aí. Fechou. E eu vou ficar olhando pela janela ali. Se caso acontecer alguma coisa, eu pego e intervenho no meio. Por favor. Beleza? Então, boa sorte. Ai meu Deus. Boa sorte. Vou lá, vou lá, vou lá. Vai lá. Meu Deus. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Mas como é que é você? Eu sou a moça que mora aqui. Não, não, não. Eu não te conheço. Não, não. Eu quero falar com aquele rapazinho que mora aqui das motocas barulhentas, das menininhas com as bundinhas de fora. Eu preciso falar com ele. Rapazinho? Ah, deve ser o antigo dono. É, aquele moleque. Cadê? Ele tá aí? Não, eu que moro aqui agora. Mas foi... Ele foi embora. Mudou. Como foi? Foi embora. Ele mudou. Mudou? Foi despejado? O que aconteceu? Foi. Eu ouvi dizer que ele fazia uma bagunça aqui, né? É verdade. Com moto, né? É, eu tive que falar. Eu ficava aí empinando moto. É? Uma barulheira, uma bagunça nessa casa. Ah, então é verdade mesmo. Eu fiquei sabendo mesmo que ele era um babaca. Mas a casa é sua? Agora sim. É minha. Você botou ele pra fora? Ah, mandaram ele embora, né? Ah, sim. Ele fazia muito barulho aí, incomodava demais, né? Ah, então. Mas é, o cara surgiu uma bagunceira, uma barulheira nessa piscina aí. Aquela é um monte de piriguete aí. Ai, piriguete! Piriguete, barava pra cá o tempo inteiro. Ah, entendi. Tinha piriguete. O cara, assim, o negócio aí era feio, né? Eu não quero nem pensar o que ia acontecer aí dentro. É? É, então. É, mas até assim, né? Tô aqui, eu sou, né? Eu moro aqui perto. Ah, você mora aqui? Você é vizinho, então? Eu sou separado. Minha mãe foi embora, eu tô aí com as minhas crianças, sabe? Ah, entendi. Então, eu tava vendo, assim, né? Que você não é do mesmo tipo daqueles piriguete, não. Não, não, não sou. Não. Sou tranquila. Já que você agora... Você nem vai me escutar aqui. Já que agora você é minha vizinha, você podia me passar o seu WhatsApp aí. Não, eu passo sim. É até bom, na verdade. Porque esse caso é... Vizinho, um vizinho ajuda a cuidar do outro. Isso. Todo mundo se ajuda. Também acho. Vou anotar meu número aqui, tá bom? Isso, legal. Tem um ato tudo certinho, né? Isso, bacana. Vai ser legal, hein? Vai ser bacana. Qualquer coisa, só me chamar daí. É, vamos fazer uma foto aqui. Vamos fazer uma foto, sim. Mandar uma bocada para os meus amigos. Olha a minha vizinha bonita. Ó, ó. Aí, garota. Muito bem, hein? Ó, muito obrigado, viu? Imagina. Muito obrigado, viu? Prazer conhecer o vizinho novo. Mas fica sossegado que não vai ter mais bagunça, não, tá? Tchau, tchau. Tchau, vai na paz. Cuidado para ele encontrar umas piriguete aí na rua. Meu. Que louco. Ele perguntou, ele perguntou, tipo, se você morava aqui. Ele achou estranho quando eu saí, eu falei que eu era nova moradora. Aí ele começou a falar de piriguete, que tinha um monte de piriguete. Certo? Você acredita? Que mais? Capaz. Daí ele enrolou, pediu o meu número. Deu esse remitinho? Deu esse remitinho. Certo? 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 Não acredito, não. Certo? Ser vergonha. Meu Deus. Certo? Ele deu esse remitinho muito sério? Certo? Ele foi um safadinho. Pera. O que ele estava fazendo com que ele tirou uma foto? Eu não vi. Eu não entendi. Ele tirou uma foto com o seu lado. E aí? Eu acho que tirou, né? Porque eu não vi nada. Ele só tirou? Ele só tirou. Ele falou assim, que ele vai mostrar para os vizinhos, para os amigos dele, que a vizinha é bonita, enfim. Aí ele pegou uma foto com a menina de pente peladas, tipo, uma hora caruda mesmo. Que louco, né? Ele pegou o seu ar? Pegou. Daí eu falei que eu era tipo, de boa, que eu não ia fazer bagunha, sabe? E tal. E eu falei, não, aquele rapaz que fazia com a gente piriguete, com um monte de moto assim, Piriguete, eu estava vendo você, tá? Fiquei bolada, chateada. Piriguete. Poxa vida, hein? Não é o seguinte, vamos terminar o vídeo no fundo, então, para a gente falar melhor sobre esse assunto, porque no celular, no áudio, não fica muito legal, né? É. É muito eco aqui. Vamos lá, um tizinho sem vergonha. Que safado. Ele me chamou de piriguete, nem me conhece, ou esteja. Mano, é cada uma, velho. É sério, você tem que estar inscrito no canal, porque se você não estiver inscrito, você não acompanha essas preservadas aí, não. Não mesmo, então se inscreva, velho. Tchau. Tchau. Tchau.